A campanha de vacinação antirrábica teve início na última segunda-feira, dia 22, começando pela zona rural. A campanha ainda vai acontecer aqui no perímetro urbano. Nós estamos agora com o veterinário do Centro de Zoonoses, que é o Alex Farto, que vai trazer pra gente algumas informações sobre as metas de cães e gatos que devem ser vacinados. Alex, é uma campanha, assim como a dos outros anos, que tem uma meta a ser atingida e nós sabemos que a população nem sempre tem atendido esse chamado do Centro de Zoonoses. Sim, bom dia. A vacinação, a importância maior de se fazer a vacina, que é a doença que não tem cura. Então, por isso que se faz a importância de vacinar esses animais, que são os possíveis animais que podem transmitir para os seres humanos. A meta nossa de cães é aproximadamente 2.500 cães macho e fêmea e 3.000 gatos e gatas. E a campanha começou ontem, dia 22, e vai até o dia 13 de agosto, na zona rural. E na zona urbana é no último final de semana de agosto. Agora, na zona rural, como que está esse andamento? A população tem atendido esse chamado, mesmo a gente estando no início da campanha ainda? Começou ontem, então a linha que foi vacinada foi na linha 156 e 160, lá do sul. E tivemos uma expectativa boa. Então, o agente dessa linha, aqueles que fazem a divulgação, ele foi muito bem. E acredito que conseguimos atingir aproximadamente 80% daquela linha. Quais são os riscos para o ser humano, caso o cão ou o gato não seja vacinado e tenha doença? A primeira coisa que tem que se fazer, quando um animal agride, sendo vacinado ou não vacinado, é procurar um posto de saúde mais próximo da sua localidade. E, em seguida, já fazer a lavagem do local da ferida com água e sabão. Então, aí, chegando nesse posto, que vai tomar as medidas cabíveis. Tem algumas recomendações também passadas por vocês na vacinação dos gatos e dos cães, até porque eles podem, na hora, reagir ali e até acabar machucando os vacinadores. O gato, principalmente, vocês sempre recomendam que sejam levados em sacos? Isso, porque é um animal que tem maior agilidade, é um animal que não é fácil de contenção. Então, o proprietário que tem o conhecimento e ele fica mais dócil com o proprietário, a gente já orienta que ele leva esse felino dentro de um saco. Para chegar na vacina, vai ter cães, vai ter movimento, muito barulho e pode estressar e se fugir do local. Então, dentro do saco, não tem como ele fugir do local e é mais fácil de imobilizar e fazer a vacina nele. E para os animais de grande porte, os cachorros maiores? O que nós recomendamos é que, geralmente, as pessoas que levem, não peçam para os seus filhos levar. Porque um animal de grande porte, um cão já pesado, 60, 60 quilos, não vai conseguir segurar ele na coleira. Então, os pais que levem esses animais, não peçam para as crianças levarem os animais. E necessários acessórios também, a focinheira, alguma coisa assim? Sim, principalmente os animais de raças mais perigosas, é necessário que se levem esses animais com focinheira, corrente, para poder evitar um acidente possível. O proprietário ali do animal que tem o cartão de vacina também tem que estar levando para estar já acompanhando ali todo o processo. Sim, as pessoas que têm o seu animal histórico dele anterior que foi feita a vacinação, tanto na zona pública ou no setor privado, que levem essa carteirinha para poder dar seguimento no histórico desse animal. Nós temos algum caso de raiva registrado na nossa região ou está erradicado aqui? Olha, em cães, no momento não. Existe algum relato de animais na zona rural, mas é bovinos e equinos. E, se eu não estou enganado, o último caso de cão que foi no município de Rolim de Moura foi em 2002, se não me falha a memória. E passa para o homem, né? Sim, por isso que é a importância de fazer a vacinação, porque é uma doença que é uma zonose e não tem cura. Uma vez a pessoa adquiriu essa doença, não tem cura. Então, por isso que se faz a vacinação dos animais, que é a melhor forma de prevenir. Só passa para a gente mais uma vez o calendário, a zona rural, a vacinação vai até que dia? E na cidade, qual vai ser a data? Isso. Então, na zona rural, começou ontem, dia 22, vai até o dia 13 de agosto. E na zona urbana vai ser no último final de semana, de agosto. E na zona rural, começou ontem, dia 22, vai até o dia 13 de agosto.